Mais um vídeo no canal Edson Carneira Itajaí Estamos mais uma vez aqui no mole da Barra agora com sol Aí o solzão ali Diretamente de Itajaí Santa Catarina Estamos aqui no mole da Barra aqui Itajaí, aqui na praia da Atalaia Será que hoje está para onde? A surfista está ali A surfista Estão tudo ali E aí, é o Mata Calma Mata Calma hoje Olha E aí, é o Mata Calma Esse lugar aqui é muito bom Apreciar a água do mar Essa natureza do mar Está muito bonito aqui Olha lá, olha lá Não foi Falhou agora A surfista tentou pegar a onda Mas a onda foi pequena demais Falhou É isso aí Olha o solzão bonitão Olha o mar ali Ali já é o alto mar Ali já tem uns navios cargueiros Mas não Tem cinco navios cargueiros Mas não estão Queria pegar um aqui Fazer uma filmagem aqui Já faz tempo que eu não faço filmagem de navio cargueiro assim Entrando aqui na boca da Barra Eu faço ele fazendo as voltas Ali na sacada ali da fazenda ali Entre a Bahia ali da fazenda Mas eu nunca mais peguei aqui Vem de pertinho Pra fazer vídeo Aqui ó Descer aqui Ali está o farol do mole da Barra Localizado aqui Aqui em Itajaí, Santa Catarina Está calma a água Está bem calma Mas é isso aí Fazer a caminhada Olha aqui ó Lá no fundo da cidade de Itajaí Lá no fundo da cidade de Itaja E vamos caminhando aqui no mole da Barra Aqui em Itajaí Pra quem não sabe aqui ó São três praias São três praias Vou falar o nome das praias A principal praia que é essa aqui É a Praia da Atalaia Lá vai até ali A Praia da Atalaia Lá onde eu fiz o vídeo da Pedra do Bico do Papagaio Na lateral da Pedra do Bico do Papagaio É a Praia de Jeremias Vou fazer a filmagem aqui ó Vou fazer a filmagem aqui ó Olha lá Ali ó A Pedra do Bico do Papagaio ali ó Ali é a Praia de Jeremias ali E lá no fundo Lá no fundão mesmo Lá naquela montanha ali ó É a Praia de Cabeçuda Focalizando o zoom aqui pra vocês verem Ali é a Praia de Cabeçuda Ali é o Hotel Marambaia Lá no fundo lá ó Ali é a Praia de Cabeçuda E voltando Ali é a Praia de Jeremias E aqui é a Praia da Atalaia Aqui ó Tirar o zoom pra vocês verem É isso aí E vamos caminhando mais E vamos caminhando mais É longa a caminhada até o farol tá Mas é assim mesmo E lá na frente tem uns Pé de Galinha Que é umas pedras lá Que parece um pé de galinha mesmo Depois eu vou fazer a filmagem Pra vocês verem Vou fazer uma filmagem daqui né Esse lugar aqui é pra você apreciar Esse marzão aqui de Itajaí ó Ó o farol ali do mole ali ó Aí ó Tá vendo O que é que você acha desse lugar? Manda os comentários Manda os comentários aí Dê um like no vídeo? Dê um like no vídeo Olha aí onde é que eu tô O meu lado aqui ó Pra A Praia da Atalaia O meu outro lado aqui O Rio Itajaí e o Rio Itajaí e o Rio Itajaí e o Rio Itajaí e a Sul Queria pegar aqui ó Queria pegar um navio entrando aqui rapaz Um navio cargueiro Fazer Esperar Olha lá O farol lá do mole Esse é o farol do mole Olha o navio lá no fundo lá Mas só que Não sei se alguns vão entrar hoje aqui na No Rio Itajaí e a Sul Pra ir pro porto de Itajaí Não sei se vai Olha O farol é ali ó Masão bonito né cara E lá no fundo lá É o parque da Atalaia ali ó Hoje ninguém tá voando de parapente não Parapente, asa delta, eles pulam dali ó Daquela Aquele caralho que tem ali ó No meio da mata Aí se chama o parque da Atalaia Ainda não fui ali ainda Toda vez eu digo que vou e não vou Digo que vou pra lá no parque da Atalaia Mas não vou Mas é isso aí O vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí Diretamente em Itajaí, Santa Catarina Olha aí ó A cidade das praias Itajaí, Santa Catarina Cidade das praias Se entrega o navio hoje aqui no Aqui hoje no mole aqui da barra Vou fazer filmagem pra vocês Não pode sair nessa gravação Mas posso fazer outra gravação aqui E filmar os navios cargueiros que tá entrando no porto Itajaí O lugar aqui é muito bonito, hein pessoal E bom pra pescar, hein É só chegar aqui ó Arrumar um murinete aqui E jogar nesse Nessa água aí Pegar um copalo Uma pescada Uma covina Show de bola Show de bola Que eu falei É aquilo ali Fazer uma filmagem Vou colocar um zoom Eu acho que eu não vou até lá o farol não Hoje Dá pra ver daqui, né Olha o pé de galinha Essas pedras gigantes aí Ele chama de pé de galinha Essas pedras gigantes Mas é isso aí Mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí Se inscreva Deixa seu like Deixa seu comentário Ativa o sininho Para chegar a todas as notificações De todos os vídeos que eu colocar aqui no canal Chegar vídeo pra vocês aí Porque se vocês não ativarem o sininho Quando eu colocar vídeo aqui no canal Não vai chegar notificações E deixa seu like Pra ajudar o canal também Então vamos juntos E misturar diretamente Itajaí e Santa Catarina Edson Carneiro Itajaí Canal Edson Carneiro Itajaí E aí E aí Vamos lá. É isso aí galera. Fui! Se inscreva no canal e deixe seu like.